Chegamos no Rio de Janeiro. Olha, aquela mulher que estava orando lá, foi Deus que botou para salvar a vida de vocês. Meu Deus do céu, eu queria fazer assim. Gente, eu amo o Twitter. O pessoal está sendo uma companhia muito legal para mim. Mesmo lá nos Estados Unidos, eu fico muitas vezes tão sozinha e desde essa minha entrada mesmo no Twitter, eu tenho me sentido muito acompanhada, porque eu conto o que está acontecendo, as pessoas me respondem, me abençoam, compartilham algumas fotos. Está sendo muito legal me aproximar das pessoas, mesmo que seja virtualmente. Muito bom, né? São mais de 110 mil seguidores preciosos. Não dá para eu responder todo mundo, mas estou aqui honrando vocês. Viu que me seguem no Twitter? Tem sido uma benção para mim. Espero que eu seja benção para cada um também. Eu quero bater um papo com o Monteiro, ouvir um pouco das histórias. Vamos sentar aqui? Vamos. Todos esses confrontos do BOP, assim, vocês que são servos de Deus, vocês reconhecem que o Senhor é quem tem dado a vitória, né? É verdade, Ana. A gente sabe que com todas as técnicas, todas as armas que a gente usa, sem Deus nada conseguiríamos. É Deus que vai à frente mesmo. É o general de todos os exércitos, né? Eu me encontrei com vocês daqui num sábado. No domingo eu compartilhei um pouquinho das coisas que vocês me disseram, mas se eles pudessem ouvir você mesmo contando, por exemplo, o dia em que o batalhão saiu para o confronto na Vila Cruzeiro. Nós fomos chamados para operar na comunidade do Cruzeiro e, na verdade, não era para nós tomarmos todo o Cruzeiro, né? Isso era uma operação pontual. E quando nós nos preparávamos para sair, eu senti no coração de pedir, calma aí, não vamos voltar. Calma aí, um momentinho, deixa eu falar uma palavra aqui. Peguei a Bíblia que estava na mochila. E o Coronel René, ele dá essa liberdade para vocês? Sem problema. E o Major Chagas também ficou um pouco atônito, né? Não sabia o que fazer. Mas deixou. O que é, Montanha? Não, calma aí, a gente não pode sair antes, não. Abri a mochila, tirei a Bíblia lá de dentro. Você vai com a Bíblia na tua mochila? Na mochila. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tirei a Bíblia e li dois versículos, né? Li dois versículos ali para o pessoal. E falei para a tropa, olha, se nós formos, e formos combater com dignidade, com honradez, né? E se nós formos combater realmente para levar a paz àquela comunidade, Deus estará conosco. Se nós agirmos diferente disso, então Deus não estará conosco. Podemos ir em nome de Jesus. E aí, para minha surpresa, todo mundo levantou, vamos lá, em nome de Jesus! Com esse vozeirão, eu ouvi lá no batalhão hoje, todo mundo fala assim com vozeirão. Imagina, o pessoal levantando na arquibancada e falando, em nome de Jesus, vamos lá, vamos vencer. Foi muito bacana. Mesmo os não-crentes estavam lá falando, em nome de Jesus. Mesmo não todos, todos, todos falaram, vamos em nome de Jesus. Nós entramos pelo Morro da Fé e fomos descendo pelo Morro da Chatubo, fomos tomando todo o complexo da Penha, né, que é o Cruzeiro. Chegamos numa parte, tivemos que parar porque caiu à noite, e à noite a gente não opera muito à noite porque é mais perigoso. Mais perigoso. Então, o que nós fizemos? Ocupamos algumas casas que tinham sido abandonadas pelo tráfico, e ali nós passamos à noite. De manhã, começamos novamente a incursionar a comunidade. E, à tarde, foi quando aconteceu aquilo que todas as emissoras televisionaram, né, filmaram, que foi aquela corrida lá do pessoal do Morro do Cruzeiro. Os traficantes não aguentaram, correram. Naquela picape, naquela fuga, desesperada. Desesperada. Por que você acha que eles ficaram tão apavorados? Olha, Ana, eu sei que ele foi a mão de Deus, né? Porque, com certeza, se eles ficassem para combater, muitas pessoas iriam morrer. Não apenas no tráfico. Não apenas no tráfico. Não apenas no tráfico. Mas os moradores. Você estava dizendo que, muitas vezes, o traficante, ele é assim, sem dó, né? Eles atiram. Você disse para mim que para fugir... Eles atiram nos moradores para fazer com que a polícia pare para socorrer aquele morador e ele possa empreender fuga. Isso acontece realmente. Você já viu isso? Já vi isso. Atirando ele, né? Já vi isso. Já vi isso no Morro da Providência, que hoje é pacificado por nós. Então, assim, o derramamento de sangue ali ia ser muito maior se houvesse um confronto. Mas Deus deu um pavor neles. Deus deu um livramento para toda a comunidade, né? Inclusive os policiais. E apavorou, realmente, a todos eles. Houve confusão entre eles. A gente ouvia pelos rádios deles. Eles brigando entre si. Na nossa gíria, alguns traficantes falavam Vão embora, meu irmão. Vão embora que o chefe já foi embora. O patrão foi embora. Nós ficamos aqui de bucha. Nós vamos morrer. Vão embora. Vão embora. E eles brigando. Não, vão embora. Não vou ficar, não. E deu naquilo que deu. Todo mundo correndo desesperado. Não sabia para onde correr. Um corria para a esquerda. Um corria para a direita. Realmente Deus confundiu todo mundo ali. Aleluia. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê. Deus de milagres, eu posso crer. Olha que legal. Hoje, o Carlos é o pastor Carlos. Qual que é? O senhor é o que? Meu mensagento, né? Mensagento. Só que hoje o uniforme é de pastor. Hoje o uniforme é de pastor. Vamos lá ver como é que funciona o caveirão. Como é que é por dentro. E eu também, né? Tinha uma curiosidade de saber por que caveirão. Por que caveirão, né? E a Fernanda me explicou melhor. Porque eu falei, gente, caveirão é um negócio tão esquisito. Mas eu descobri que o negócio não é a caveira. É a faca. É a faca na caveira. Aqui, é a faca. A faca na morte. É a faca. Na verdade, o Bob, ele tá aí pra combater a morte. Combater a morte. Combater o terror. Combater o terror. Né? Na verdade é isso. Fiquei mais tranquila com essa história de caveira. Você tem coragem de entrar? Eu tenho, tenho. Eu sou filha de polícia. Vamos lá. Me dá força, Senhor. Me dá... Olha aqui. A gente tem umas... Ai, meu Deus do céu. Olha o que você achou, Fernanda. Achei. Olha aqui, gente. Esse aqui é um 7. O que, hein? Não vou me arriscar, não, em dizer. Mas é de fuzil. Aqui eles devem ter usado em alguma operação. Ontem não teve nenhuma baixa nem de moradores. E nenhuma bala. E nenhuma bala. Não foi atirada. Não, assim, então não foi de ontem. Não. Não. Vamos entrar? Ai, certo. Ih, tá cheio de resto de bala aí. Ó, onde eu tô aqui, Ana? Fica comigo aqui que eu acho que eles ficam juntos, olha. Eu sou pequenininha. Vem pra cá. Ah, tá. Eu conseguiria também. Conseguiria. Com a arma aqui. Né? Olha, Ludmila. Vamos lá, vamos lá. Ué, vem cá. Você tem coragem, amiga, de entrar no caveirão. Claro que tenha coragem. Sim. Agora profetiza a extinção da causa da necessidade desse caveirão. Amém. É verdade. Em nome de Jesus daqui, do alto do Bope, do alto das Laranjeiras, nós queremos profetizar, nós queremos profetizar o avivamento e o derramar da glória de Deus sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre o povo do Rio de Janeiro, nós declaramos do alto deste lugar, do alto deste monte, a cidade não se rendeu ao medo. Aleluia. Tem gente de raça e de fé. E esse lugar aqui, ele vai se transformar num lugar de grandes eventos evangelísticos, de grandes eventos de impacto. E a polícia, a polícia, ela vai ser paga para cuidar, como foi dito ontem à noite, do jardim de Deus. Aleluia. Doce no Rio de Janeiro, o nome de Jesus. Glória do Senhor! Glória do Senhor! Garcia, você entrou com o trator? É Transformers que chama? Aqui na frente tinha mais uma carreira de trilhos. E subindo aqui à direita, você vai sair lá no teleférico, no Morrão. Ali tinha outra carreira de trilhos ali. Aí nós vamos até o final, onde é a quadra da Canitá. Olha lá, olha lá! Chegamos na quadra! Chegamos? Chegamos na quadra, olha lá, o pessoal já tá aí. Ai, que legal! Olha que legal! Polícia, população, paz, Estado. Ai, eu tô muito feliz! Gente, eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Aleluia! Pai, nós estamos aqui! Pai, aleluia! Pastor Carlos, será que a gente pode andar aí? Vamos lá convidar umas pessoas pra ir e vir com a gente? Vamos lá! Pode, claro pode! Obrigada! Vai, bate também com a Fernanda! Ok! Aí! Você já viu que vai ter um show bem bonito ali agora? Já! Vamos lá que eu que vou cantar, vai lá pra você ouvir minha voz! Duvido, a gente promete não decepcionar! Tem que pedir o patrão! Cadê o patrão? Cadê o patrão? Ô patrão, libera todo mundo hoje! Deus te abençoe! Esse lugar aqui era o lugar dos piores confrontos, que era aqui que os blindados eram muitas vezes encurralados. Então se você ver aqui ó, olha essa parede aqui! Tá vendo? Alguns tiros nessas casas e olha a parede da igreja lá em cima como é que tá! Aquela, aquilo é uma Assembleia de Deus, tá vendo ali em cima? Qual? Uma branquinha? Aquela branca que tem os... No final aqui, lá em cima, aquele monte de furo na parede lá, aquilo é o teto de uma igreja. De lá pra cá vem nessas casas. Vocês viram o furo daqui pra lá, na igreja. Então os moradores dessas casas aqui devem viver debaixo de muito medo, né? Muito medo, muito medo! Aqui era... Aqui era o... assim... Não só aqui, desde aquela hora que a gente entrou pra cá, isso aqui era entregue mesmo a... assim, ao medo, a violência, a pessoa não queria sair de casa, né? E hoje? Hoje, graças a Deus, tá indo tudo bem! Amém! Vai continuar! Sei que Deus tem pra ti uma... Tô vendo aqui uma serva de Deus! É uma igreja! É serva de Deus! Ah, igreja! Olha, a gente filma lá, gente! Como é que chama a igreja? Servira de Deus, ministério, só da justiça! Ó, dá um abraço aqui, mãe! Eu sempre gostei tanto de vocês e deu esse privilégio! Hoje tô vendo você aqui na minha igreja, podendo tocar em vocês! Só via pela televisão e agora toco! Ah, e posso cantar na sua igreja? Pode aqui! E eu deixo aqui registrado o texto de Malakias 4, 2! A palavra do Senhor! Posso falar pro meu pastor que você vem? Pode! Pode falar pra ele que eu vou dirigir louvor aqui agora na tua igreja, ó! Vamos lá! Foi aqui que eu conheci esse Jesus, né? Eu sou mais de 10 anos aqui e minhas filhas também aceitaram Jesus aqui! Aleluia! Tem uma filha, né? Que o esposo dela era funkeiro, né? Hoje ele é pastor também nessa igreja! Ela é missionária aqui junto com ele! Vamos lá! Congregação! Todo mundo louvando ao Senhor comigo, hein? Uhul! Palmas pra Jesus! Aleluia! Tu és santo, Senhor! Tu és digno de todo louvor, de toda honra, toda glória! Te agradeço por me libertar e salvar! Por ter morrido em meu lugar! Te agradeço! Jesus, te agradeço! Te agradeço! Te agradeço! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Te agradeço por me libertar e salvar! Por ter morrido em meu lugar! Já joga nisso Jesus joga nisso Certa vez eu estava aprisionado cumprindo uma pena quando a música Jesus te agradeço dentro da penitenciária Frei Caneca e ali Deus mudou a minha vida e hoje eu sou um pastor porque eu me converti lá dentro da prisão a Deus toda a honra toda a glória que Deus abençoe você dá um abraço no seu pai Você quer dar um abraço nele pessoalmente? Ele está ali na quadra Só tem que ir Estarei, estou semeando a palavra e daqui a pouco estou lá para dar um abraço nele Em agradecimento Deus abençoe Você permite tirar um retrato com você? Claro, vamos tirar agora Vai ter uma festa super bonita vai distribuir presente agora A gente vai descer a rua ali na quadra Tá bom? Vai ter até chocolate lá que eu vi no salão que vamos distribuir Lanche Vai ter muita música legal e nós vamos orar para o Papai do Céu continuar abençoando aqui a comunidade Combinado? Espero vocês lá Tá bom? Desce lá para a quadra Tchau Gente tem um salão ali Ana Adoro um salão A paz do Senhor Jesus para vocês Tchau Aí gente tem que dar uma pausa aí no trabalho do salão para descer lá para a quadra para a gente louvar Jesus Agora é Esperamos vocês lá Não é mais mineira Dei certo de carioca? Ganhou muito bem Acabou de ganhar o certificado Título honorário Vai Vai que é tua Fala sério Isso é leite condensado? Com coco Olha a moto Uma delicia Hummm Olha Esse é o espaço Curiosidades Ana Paula Valadão Chupando picolé de coco no alemão Já fez o teste da carioquice Você viu o que ela passou? Passei Você viu ela descendo? Descendo a ladeira Descendo a ladeira Foi aprovada E tocando pandeiro comigo Foi aprovada Não precisa receber título de cidadã do Governo do Estado Que eu já dei Porque eu via ela descendo ali Falei não tem para ninguém Se precisar de testemunhas Tem filmado Tá filmado Amei amiga Tu quer um? Não pode tomar gelado Sujei de batom Se você não se importa Continua quer ter Eu amei E a senhora Você vai participar do culto com a gente? É agora? Agora a senhora tá indo? Tô Então vamos gente como é seu nome Maristela Olha já dá pra ouvir o barulho da festa Parece que tá bonita a festa Parece que tá bonita Vamos lá Música Aí vai ter as bandas das redes locais Nós temos uma mexida Só na ordem das coisas Porque nós temos que sair daqui mais sardar 19 horas Se não a gente perde o voo Agora o voo 19 horas a gente tem que tá saindo daqui Então fazendo louvor com a tropa de louvor Quando o comandante geral chegar Como tem que esperar pro protocolo ele vem Tem que esperar pra fazer o hino Qual o comandante geral? Comandante geral Comandante geral da PM? Comandante geral da Polícia Militar Ai que legal Por isso tem que esperar Não pode cantar o hino Ele tá acima do comandante René Não tem ninguém acima dele Acima dele é governador Ai que legal Ele é o comandante geral Enquanto isso A gente vai dando mais espaço Que os anjos estão trabalhando Amém Profetizando Determinando a glória de Deus nessa terra Amém E olha eu não te contei Mas quando eu cheguei onde que eu desci aqui Eu me via vestido com uma roupa dessa De madrugada Depois a gente conversou Eu fui dormir novamente Eu me via de capacete Com uma roupa igual essa deles aqui Ai que lindo Aí eu compartilhei com o pastor Com essa roupa Vocês são do exército? Somos paraquedistas Vocês são do exército? Somos do exército Paraquedistas? Paraquedistas do exército Já faltou de paraquedas então? Muitas vezes Você é crente? Sou evangelista Glória a Deus Tem muito crente no exército? Muitos Muito crente paraquedista? Muitos demais Você como crente vê a importância desse culto? Muito grande Amém Porque nós que somos evangélicos Nós sabemos que por trás disso tudo Há uma potestade inimiga Uma intenção de satanás De dominar a região A demônios territoriais Que estão exercendo um domínio espiritual Sobre essa localidade E nós sabemos que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra o sangue E mais do que a nossa tarefa Que estávamos aqui como armas Como munição A gente tem que interceder E convocar a nossa nação cristã evangélica A dobrar os joelhos E interceder por esse Rio de Janeiro Então diga aí bem alto Assim bem forte para a câmera ouvir Que o Brasil é do Senhor Jesus O Brasil Bem como o Rio de Janeiro Pertence ao Senhor Jesus E eu faço um apelo a essa nação Aos crentes que estão ouvindo essa reportagem Que vão ouvir posteriormente essa reportagem Que orem E que intercedam Não apenas pelo Rio de Janeiro Mas também por toda essa nação Porque a salvação para essa nação E a salvação está em Cristo Jesus Com respeito ao hino Sim O que que vocês sugerem? Como vocês estão acostumados a fazer? É, a gente faz de uma forma bem marcial Bem marcial E vocês tocam as duas estrofes? As duas estrofes Ah, então eu acompanho vocês Mas a gente pode fazer mais lento Se você quiser um pouco mais lento Como é que é? Ouviram vipirangas Mãe esplacidas Igual você cantava no colégio Ah, então esse eu já estou ensaiada Ótimo Tá ótimo Tá, eu sigo a sua regência Vai dar tudo certo Tá legal Ai, muito obrigada, viu? Ah, prazer Aí comandante Renê Eu vou cantar o hino nacional A minha emoção de cantar aqui O hino Declarando que aqui é território brasileiro Não é isso? Ui, que alegria, né? Que bom Só faltou Vai ter a bandeira, né? Vai ter a bandeira Vai ter a bandeira Vai ter a bandeira Acho que vai ter a bandeira lá no palco Quer dizer, não existe governo paralelo Não existe Só tem um poder, né? Só um manda Um poder de Deus acima do estado brasileiro e pronto Sem dúvida E nós aqui embaixo, né? E nós aqui embaixo Programando a paz, a alegria, a felicidade Amém Gente, eu tô ouvindo a voz do pastor Márcio Vamos espiar lá Eu acho que ele tá orando Acho que ele tá orando lá, gente Será que já começou? Ninguém me falou Eu sou o pai É meu pai orando Vai lá, olha Mostra lá Nós somos esta religião Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Verás que o filho teu não pode a luta Brasil 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 Eu gostaria de convidá-los E honrá-los aqui na frente O Coronel Mário Sérgio Coronel Marcelo Coronel Lima Castro Coronel Macedo O Coronel Capelão Távora E O Comandante René do BOP E que gostaríamos de orar Abençoando as suas vidas Para que prossigam no serviço A nossa pátria e contem com a Igreja Do Senhor Jesus Que estará sempre na retaguarda orando por vocês Eu gostaria com todo O meu respeito Aos senhores de fazer algo Que eu tenho certeza que em seus corações Os senhores vão entender Todos nós aqui Vamos nos ajoelhar Diante do Grande Coronel Do Grande General Do Grande Comandante Do Grande e do Supremo Líder Do Criador de todas as coisas E Salvador Jesus Cristo Ó Deus Tu és o Senhor dos Exércitos E nessa hora Senhor Nos prostramos diante da Tua Glória Na Tua Presença Senhor Rendemos de Graça Te Abençoando Te Abençoando Nesta forma tão maravilhosa De levar a Boa Nova Pelos cantos da Terra Pela música Essa Boa Maravilhosa Amém Deus abençoe o Senhor também Contando com as nossas orações Como igreja Amém Muito obrigada Muito obrigada pela presença Você nessa tarde Muito abraço para a sua esposa Gostei de saber Que ela também vai à igreja Deve cantar os nossos louvores Minha mulher Batista Já há mais de 20 anos Não pôde vir Porque ela está grávida De seis meses E são dois Aquele que se complica um pouquinho mais Mas mandou trazer o coração dela Para todos aqui Muito obrigado E quando nós fomos a Minas Gerais Vou visitar você É na Lagoinha Isso, na Lagoinha Por favor Que você vai trazer uma palavra de esperança Para a igreja Então está certo Tá bom Nós vamos fazer isso Boa viagem Muito obrigada Deus te acompanha Amém Ai, comandante Espera aí Eu não queria dizer adeus Você é um grande aliado Obrigado Eu não queria dizer adeus Eu estou emocionada Isso é história Eu estava falando com o Gêner A gente não foi para a história Mais ou menos Não tem o que dizer É só mandar que a gente se obedece Missão dada Missão cumprida Você pode mandar que eu venho Para qualquer coisa Para vir aqui fazer esses cultos Tá bom? Poxa, como? O coração, assim É com muito orgulho Muita satisfação A gente está muito emocionada O que eu puder fazer Eu faço Tá bom? A gente não tinha ideia Do que a gente sempre Obrigado Obrigado por tudo, pessoal Ai, obrigada Força e honra Força e honra Gente, eu conheço Olha só Força e honra Força e honra Eu acho que a gente tem um Eu acho que a gente tem um A paz do Senhor, irmãos. Jesus me abençoou com uma oferta da Fernanda Abrum aqui no Rio e eu fiz um mega hair. Olha que lindo que ficou. O pior é que se ela pedir, eu dou. O pior é que se ela pedir.